Oi, amores! Bom dia! Espero que vocês estejam bem. Eu tô ótimo. Eu tô com sorriso orelha a orelha. Como vocês viram no título do vídeo. Vamos arrumar a mala, tá? Vamos arrumar as nossas malas, porque a gente vai pra Roma por cinco dias. Dessa vez eu não vou fazer suspense. Dessa vez mesmo vou falar, vamos pra Roma por cinco dias. Iêêê! Olha, sério, quando eu arrumar a mala, eu fico tão alegre que vocês nem imaginam. Agora, vocês não ligam a minha cara. Acabei de acordar. Não, acabei de acordar. Acordei quase há uma hora atrás, tá, né? Acordei às sete. Graças a Deus, a minha cabeça já tá se acostumando novamente. Já não preciso de alarme pra acordar. Tô sempre acordar às seis, sete horas. Graças a Deus. Eu acordo, não fico com aquilo. Ah, vou ficar um pouquinho mais na cama, não. Acordo e vou lá já fazendo as coisas. Bem, essa aqui que vocês estão a ver aqui são dois conjuntos que eu vou levar comigo. Vou pôr ainda aí num canto. A viagem vai ser eu e a minha amiga, tá bom? Então, graça, é muito divertido. Bem, como sempre, vou levar minha mala que veio comigo lá de Angola. Vou organizar as roupas. Primeiro, aquelas roupas que eu acho que não precisam ser engomadas e depois, aquelas que precisam ser engomadas, eu vou engomar depois que termino de arrumar. Mas antes disso, eu queria mostrar pra vocês, porque quando eu engomar as minhas peças, eu vou já dobrando elas. Não vai dar pra mostrar pra vocês. E também eu tava pensando em fazer um vídeo de todos os meus lucros. Vou fazer assim, todos os meus lucros que eu vou usar durante a viagem, tá bom? Então, fica ali, não me deixe, não me deixe, não liga a cara da Regina. Vocês têm que se acostumar com isso daqui, porque isso aqui sou eu, naturalmente. Sem botox, sem... Tem nem teu dinheiro pra comprar um biquíni com aina com botox. Bora lá. Bem, aqui. Temos toda a roupinha. Vou mostrar primeiro os sapatos, né? Eu vou levar. Essas chinelas é de uma marca italiana. Deixa eu vos contar ainda uma história. Eu sei que vocês vão achar que é chato, mas é uma história pra vocês rirem um pouco. No outro dia, é de uma... Como é que se chama? Verocuoi. Verocuoi. É uma marca italiana. Outro dia, então, isso foi no ano passado, no verão do ano passado, eu saí, fui ali caminhando pelas ruas buracadas daqui, com aquelas pedras dru-dru-dru. Eu tava com umas chinelas ali, que eu já encontrei aqui na Itália. Eu não usei aquilo nem dois meses. Fui caminhando, eu toda estilosinha de um vestidinho, no meio da rua. As chinelas descolaram, juro pra vocês. Descolaram. O bom é que naquele dia eu tava andando com 100. Então, fui procurando loja pra poder comprar um par de chinelos. Acabei encontrando uma loja onde o Tony... A primeira loja onde eu entrei com o Tony, que compramos um... Um par de botas. Sim, comprou lá dois par de botas pra mim. E eu entrei ali. Quando eu entro, eu falei que queria umas chinelas, porque as minhas foram a... Foram passear. E encontrei essas. Agora me perguntam, quanto é que eu paguei isso aqui? 60 euros. Hum, porque não tinha uma mais baixa que essa e tal. Peguei essa de 60 euros. Mas são boas, porque isso aqui é cabedal. Cabedal, como se fala. É pedi mesmo, né? Pedi, não sei como é que se chama, mas pronto. Continuando aqui. Tá, vou levar esse daqui. Vou levar isso daqui. Ahn... Não saí à noite também. Vou levar essas sandálias. Aí, as coisas estão caindo porque elas são confortáveis. Essa da Zara, você já conhece. Vou levar esse daqui. Agora... Pera ali, eu vou encostar mais vocês por aqui. Bem, agora. Aqui eu vou levar essa saia preta. É um conjunto. Essa saia eu já usei, mas não... Nunca usei pra sair por ali, não. É uma saia assim, confesa. Tá, vou levar essa saia. É um conjunto, como eu já disse. Vou levar ela com... Com a blusinha dela. Ela come cotone. É cotone e... 60% cotone e o resto... É poliéster, então não é tão quente assim. Vou levar ele. Mas eu depois vou mostrar como é que vai ficar no corpo, tá? Bem, não agora. Quando eu vá chegar, porque eu vou gravar um vídeo mostrando os meus looks. Vou levar esse conjunto. Como são cinco dias, tem sobrou algumas peças. Eu vou usar simplesmente pra fazer foto. Porque tem roupa ali que eu não... Vou levar também esse vestido aqui, com esses babadudos. É um vestidinho curto. Assim, ó. Esse também veio comigo lá de Angola. Comprei no brechó. E ele é muito giro no corpo, tá? Vou levar esse vestido. Eu adoro roupas pretas, tá? Vou levar também este vestido aqui, preto. Essa até tem uma foto com ela. Vou deixar pra vocês verem. Assim. É... Vestido longo. Parte de baixo tem esbabadito. E parte traseira. É assim, tem esse decote. Pronto. Essa parte já. Agora. Vou levar também este vestido. Eu vou levar bastante vestido. Coisas mais frescas. Vou levar esse vestido também. Nunca antes usei. Já tá aqui desde 2021. Né? Verão de 2021. Que o Tânio comprou pra mim. Antes de eu vir pra aqui e tal. Ele ainda existe. Nunca usei. Vou usar este ano. Vou levar pra Roma. Porque aqui na cidade onde eu vivo. Vocês já viram. Que eu quase não saio, tá? Às vezes eu não tenho. Mas eu vou tá pensando em começar a gravar. São meus vídeos. Por Insta. Como se eu tivesse a sair. Mas não. E depois. Pronto. Só pra ver. Pra mim ter na cabeça que eu usei a roupa. Vou levar também esse vestido aqui. Eu não gosto de vermelho. Mas esse vestidinho. Esse vestidinho é velho. Acendeu? Ó. Ele tem esse decote aqui. É. Esse detalhe. Levanta e traseira. Ó. É assim. Esse vestido é também brechó. Eu não vou vender pra vocês. Eu não vejo a hora. De meter as minhas mãos no brechó de Angola. Meu Deus. Vou mostrar a tatua. Vou comprar tanta roupa pra vocês. E vocês já vão amarem. É isso. É isso. Eu vou levar também esse vestido aqui. Que eu usei lá em Tenerife. Vou levar ele. Não estás a vender. Onde é que você comprou eu? E aí. Esse vestido aqui recebeu muitos elogios. Mesmo quando postei a foto. Bem. O conjunto que eu mostrei pra vocês. Que eu comprei na Shein. Vou levar também. Com a blusinha dele. Vou levar junto. Esse vestido também. Vou levar. Eu comprei na Zara. Tem ainda aqui. A etiqueta. A etiqueta. Essa que chama isso daqui. Ainda não tirei pra usar. Aquelas sandalias altas. Se a gente sair pra jantar. Tu tá empolgada. Aí o vídeo vai ser um pouquinho longo. Tá? Porque hoje eu tô mostrando as peças. Vai ser só pra levar pra dormir. Vou levar também. Esse daqui. São os pijamitas que eu tô a levar. Amor meu. Bem. Eu não vou aproveitar essa viagem. Eu tô aproveitando essa viagem porque. Era pra ir mais sério. Pra poder tratar o meu passaporte. Pra poder renovar ele. Mas a minha amiga disse que viria pra aqui. E eu decidi esperar ela. Pra que fizéssemos uma única viagem. Porque. Não vocês sabem que a gente não tem dinheiro. O que mais mata aqui. Não é. Até não é a comida. Mas o sítio de você passar a noite. Então. Por isso é que eu esperei tanto tempo. Porque eu já deveria ir muito tempo. Mas eu esperei. Pra que a gente aproveitasse. E junto. Vou levar essas calças. Como eu vou pra embaixar. E não. Aqui as embaixadas. Não aqui. Mas. O coisa. Pra tratar documentos em Angola. Você tem que vestir. Se cobrir até. Não sei aonde. Não se pode meter chinelo. Não se pode fazer nada. Por isso é que eu tô a levar isso daqui. Não sei se vocês vão me deixar entrar. Mas isso aqui. É verão né. Então. Vou levar isso daqui. Vou meter com essas calças. E tem uma camisa azul. E. Estava sem essas calças aqui. Vem. Com uma camisa azul. Então. Isso também vai. Vou pegar aqui no encanto. Mas o que que eu vou levar. Bem. No dia da viagem. Eu vou usar. Este blazer. Lembra daquilo que eu comprei. Na chaine. O blazer. Vocês já conhecem. Agora eu comprei uma saia. Deixa eu mostrar pra vocês. Saia calçom. Então. Vou usá-la. Ficar tipo um conjunto. E. Pronto. Eu não gosto de cores vivas. Mas isso aqui é para. Para variar um pouco. Toda hora. Preto e branco. Preto e branco. Preto e branco. Bem. Aquela calça que eu mostrei pra vocês. Essa daqui. Que eu mostrei. Que eu vou pôr ela na embaixada. Essa daqui. Eu tô a levar também esse cropped aqui. Isso também foi o Tony que comprou. É da Gens. Então. Vou levar também. Quando eu sair da embaixada. Tiro a camisa. Passa do calor. E ponho. Isso daqui. Então. É isso. Ele reserva. Como não pode faltar sempre o básico. Eu tô a levar uma t-shirt branca. Porque isso aqui é salvação. E eu vou levar uma t-shirt branca. Pra quem previsto. Né. Posso meter pra calça. Posso. E é. Mas o que. Então. É só isso. Agora eu vou enrumar. Depois eu venho aqui pra organizar tudo com vocês na pasta. Oi amores. Estou de volta. Bem. Já tenho aqui tudo que eu tenho que levar. Bem. Tudo não. Porque os produtos de limpeza pessoal. Ainda tão ali. Porque eu ainda. Tá aqui arrumando essa mala. Mas ainda me faltam. Me faltam. Um dia. Que é pra ir embora. Passear. Renovar ali. Né. As dias. Passear bastante. E gravar vídeos pra vocês. Mostrar um pouquinho que eu puder pra vocês ali. Bem. Já tenho aqui a minha pasta. Primeiro. Vou pôr os sapatos. Essa pasta. Ela vai comigo. Deixa eu passar aqui. Isso aqui é como assim. Vai dar. Essa já. Essa. Como é. É uma pode. Assim. Dá pra conjugar com tudo. Né. Então. Ela já fica ali. Que é a minha pasta de verão. Só vou levar duas pastas. Essa. E vou levar essa preta aqui. Só. Os sapatos da Xenia. Duda bastante. Aqui. Vou meter as coisas brancas. Bem. As coisas brancas. Não vou meter os produtos de limpeza. É. Tipo líquidos. Vamos ali. Mas tenho aqui. Isso aqui. Já pus aqui. Os chinelos. Eu vou levar também pra aqui. Pra poder. Tá ali de bobeira. Talvez eu mude de ideia. Então. Vou levar isso daqui. Então. Vai necessitar. Vou levar. Da Xenia. Vamos ver. Que vai aqui. Isso aqui também. Eu vou levar. Eu limpo a pele. Eu gosto muito. Eu não gosto roupa com pele. Então. Levo junto. Fica aqui na sacola. Mas o que? Essa série aqui. Não. Isso aqui ainda fica. Fora. Agora. Eu vou pegar isso. E isso daqui. Ok. Ok. Bem. Perfume. Vou levar esse da carne. Eu quero que ela acabe logo. Vou levar esse aqui. Victoria's Secret. Vou levar esse desalizante aqui. Não pra mim. Porque eu já não uso isso aqui. Isso não faz nada. Vou levar pra comada. Porque ela tá aqui só com a mala. Igual essa minha. E vocês sabem como é que as complicações. Nos. Quando nos aeroportos. Então. Vou levar esse aqui pra ela. O meu. Tá lá. Só vou meter aqui na pasta. No dia que a gente tiver a ir embora. Então. É isso. Primeiro eu vou meter as chinelas. Na parte de baixo. Acho que eu vou me arrastar dentro. Vou levar pra minha chinela. Ai. Esse barulho dos meus vizinhos. Tão a reidar. Lá. Não sei o que que elas estão a fazer. Bem. Essa bolsita. Eu vou pôr ela dentro desta. Deixa eu ver se dá certo. Deixa eu ver que ela fique muito cheia. Ué. Pronto. Olha. Dá certo. Então. Vou levar assim. Isso aqui. Menos espaço aqui. Os documentos já envolvam nessa bolsa. Vou levar também esse choque aqui. É um colar. Vou meter no fundo. Quando eu usar os vestidos. Se fico mais à vontade. Isso também já pode ir no fundo. Porque aqui eu vou usar com a viagem. Tá ali. Bem. Além desses chinelos aqui que eu tô levando as chinelas. Vou levar também o... Como é que se chama isso? Esse aqui vai ficar com os produtos de higiene. Ah. Produtos de higiene eu tenho aquelas sacolas. Aquelas carteirinhas e tal. Vou meter aqui as blusas. E a... Continuando aqui. Vou levar também um par de tênis branco. Mas ele tá lá fora. Ainda não secou. É que vai comigo. Nos pés. Vai ficar muito inflamado isso daqui. Vou aproveitar e meter alguns íntimos também. Quatro. Depois vou meter mais e mais. Aqui. Essa pasta é ajuda... Como se disse? Ajuda a polvo. Ajuda bastante. Essa aqui... Não sei como é que eu vou levar. Mas eu preciso levar mesmo. Faz a do sol. Vamos ver. Vamos ver. Agora. Essas sandálias. Tem o medo que... Isso aqui vai... Vai... Vai via. Vai via, não. Tinha entenderam aqui. Que estrague isso daqui. Vai via. Então eu vou fazer o que? Vou deixar ele ali. Agora. O que não pode faltar? Meu tripé. Bem. Eu tinha aquele mais pequeno. Mas sabe, nem que roubaram na Espanha e tal. Vou tentar dar um jeito nesse daqui pra levar comigo. Então eu acho que outras pessoas não sabem fazer fotos. E eu quando me fazem as fotos assim, que eu não gosto, fico triste. Tem que ver se eu fico com um monte de merdos também e tal. Pra não chatear também a pessoa que vai comigo, né? Eu vou fazendo as minhas fotos sozinha. Pronto. Vou meter isso aqui pra que não fure a minha prática. Então o tripé já tá aqui dentro. O que que falta? Vou levar também isso daqui. E a escova elétrica. Eu sei que não dá pra fazer dobrar assim, mas eu tô a dobrar mesmo. A ver o que não é? Assim são as coisas. As roupas que não são precisas serem engomadas vão mais aqui no fundo. Mas o que é? Isso aqui. Pra não precisar engomar. Vai aqui assim. Mas o que que vai ali? O pijama vai ficar em cima. Eu vou precisar deve. Mas o que que vai ali? É sério que eu não sei o que que vai. Ah, não mostrei pra vocês, mas também é pra levar. Isso daqui é um... É um cropper. Olha, então... É bom você ter peças que você vai usar. Eu tenho peças que eu já uso há 5, 4 anos aqui comigo. Então, isso daqui... Já tá comigo também já há muito tempo. Eu ganhei de uma pessoa. É tanto alemão. Ele acha muito bonito. Acho que eu cheguei à Itália. Nunca usei. Vou usar com essa calça branca. Vocês já viram... Já me viram com ela. Vou usar com essa calça branca. Isso daqui... Essa aí que vai ficar muito chique. Muito lindo. Ai, como é que eu faço agora? Isso eu então passei... É, por que que eu fui fazer mais isso? Mas pronto. Vocês vão ver depois. Eu vou gravar vídeo de todos os looks. Ó, outra coisa que eu não posso me esquecer. Agulha e linha. Isso não pode faltar. É sério. Agulha e linha não podem faltar na minha pasta. Mas o que que não pode faltar? A pendrive. Que o telefone de repente vai ficar com a memória cheia. Retiro algumas coisas. Põe na pendrive. E vou continuar a gravar pra vocês. Ok. Acho que vai dar certo. Só que isso aqui eu engomei. Pra cheirar engomado. E depois vai acabar desarrumado. Vai ficar tudo embarotado novamente. Mas não importa. O importante é que eu senti que eu engomei as coisas. Só com a minha cabeça. Ui, voltei. Pronto. Ai. Não, não, não cai. A pasta tá pronta. A minha mini mala de viagem tá prontinha. Se eu serei, eu preciso trocar mesmo isso aqui. Ou meter aquele... Não sei como se chama aquilo ali. Aqui. E pronto. A pasta pronta. Agora só falta a gente viajar. Já prepararam as nossas pastas. Já aproveitei também já preparar aqui. Como eu disse pra vocês. É uma viaja pra passeio. Mas ao mesmo tempo vou aproveitar e renovar o meu passaporte. Então já tenho aqui tudo o que eles pediram. Eles me pediram. Fotocopiar de todos os meus documentos. Personais. Pediram também todas as denúncias que a gente fez. Quando roubaram os documentos. Então. É isso que eu já preparei. Vou meter no envelope. E é isso. Então. Vou me despedindo de vocês. Se já arrumaram as vozes malas. Me esperam. Tá? A gente se encontra na paragem. Pra nós pegarmos o nosso comboio. E irmos pra Ruma. Tá bom? Tá. Beijinhos pra vocês. E tchau. Tchau.